O BABY 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 Mas sempre adoçado Quando combinamos tens desculpas mas sempre adoçado Aqui está comigo mas nós nunca chegamos a ficar E eu tenho que esperar Pois não quero forçar Sei que tu me mandas Assim vais me temperar a ti Quando não paro de pensar Como seria tocar e beijar os teus lábios Eu toco para transpirar enquanto fico a brincar com aquele teu Meu amor Fazer de ti meu amor E só quando tens tempo pra mim Eu toco para mim Afim de provar esse bar e como ninguém comprou Afim de provar e curar e porto assim que eu entro O BABY 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 Sempre ao andar de theta E ao andar de theta Souりました Eu tentando entender Porque é que eui contigo é sempre assim Podes dizer não mas sem mentir Para mim Dizes que vens me ver Mas não atendes quando eu ligo pra ti Eu não percebo porquê que continuamos assim Assim vais-me temperar até quando Eu não consigo aguentar porque tenho sempre a adiar Me responde até quando Mas para me estar perguntando onde é que vamos ficar Eu vou responder como E se eu esqueci, me alopeci Eu sou quando tens tempo para mim Eu estou a fim de me A fim de me amar a saber como ninguém tocou A fim de provar e colar e burgos em que eu entro Oh baby Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Eu estou a fim de me amar a saber como ninguém tocou Legenda Adriana Zanotto